Fala galera, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Gente, nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre os reforços que o Grêmio pretende trazer para metade do ano. Tem o nome do Diego Ribas que está em pauta e que foi trazido pelo colega César Fabris e tem também outras posições que o Grêmio está buscando no mercado. Tudo isso no oferecimento da KTO, estou até com a camisa da KTO aqui, vai passar aqui embaixo agora também o código promocional Diogo Rossi. Você deposita pela primeira vez, faz o seu cadastro utilizando o código Diogo Rossi e leva 20% do primeiro depósito, até R$ 100. Então depositou R$ 50, ganha 10 pila, depositou R$ 100, ganha R$ 20 e assim qualquer valor que você depositar vai ganhar 20% de bonificação para apostar. E tem aquela dica, a primeira aposta que você fizer na KTO, ou seja, a aposta de boas-vindas aí, se você perder até o valor de R$ 100, a KTO te dá um crédito de aposta do mesmo valor para você depositar, para você apostar de novo, tá bem? Então vamos lá. Gente, o Grêmio busca reforços para metade do ano. E aqui, nesta lista de reforços que eu estou trazendo no canal, tem nomes e tem também posições que estão além do Lucas Leiva. Então assim, a partir de agora a gente vai contabilizar sem o Lucas Leiva. O Lucas é uma possibilidade do mercado que acabou aparecendo, o Grêmio pode contratá-lo, o negócio está bem encaminhado entre as partes. Então é além do Lucas Leiva, tá bem? O Grêmio quer um camisa 10. O César Fabres, nosso colega lá da Rádio Grenal, trouxe a informação de que o Diego Ribas, do Flamengo, é o jogador que o Grêmio procurou. O Grêmio procura um articulador. O Diego não quer deixar o Flamengo e ele não tem interesse em sair da equipe carioca. Existem dirigentes do Grêmio que negam a informação de que o Grêmio tenha procurado o Diego, mas várias pessoas do entorno do Tricolor confirmam que esse nome sim está sempre na pauta e foi avaliado para esta possibilidade. O fato é, o Grêmio precisa de um armador, entende internamente que precisa, e esta é uma das funções que o Grêmio vai procurar. Até porque o Benítez está lesionado, também não havia dado resposta, o Campas não é um jogador que tem as características de um construtor, pelo menos no entendimento do técnico Roger, então o Grêmio procura um articulador. Outra função que o Grêmio vai contratar na janela é um atacante, só que aí o Grêmio já tem este nome contratado. Pelo menos a direção do Grêmio confirma que contratou o Guilherme do Aldafra e que está chegando aí na metade do ano para ser reforço gremista. Então das três posições que o Grêmio procura, uma o Grêmio sondou o Diego, a outra o Grêmio já tem contratado que é o Guilherme, que já passou pelo Grêmio, já passou pelo Botafogo, já passou pela Chape, e também pelo esporte, quando fez a equipe do esporte subir para a elite nacional, sendo o artilheiro da competição. A terceira e última função que o Grêmio deve procurar nesta janela é um lateral direito. Pois é, gente, o Grêmio contratou nesta temporada o Orejuela, a pedido do Denis Abraão, o Diego Serri foi no São Paulo e trouxe ele por empréstimo. O Denis Abraão foi contrário, mas foi convencido a contratar o Edilson e o Grêmio também contratou o Rodrigo Ferreira. E agora vai procurar um quarto lateral direito nesta janela de transferências. Então o Grêmio vai procurar mais um jogador para esta função. Na janela do meio do ano, que abre no dia 17 de julho, a expectativa do Grêmio é conseguir trazer estes três reforços, além do Lucas Leiva. Então serão um total de quatro nomes a serem contratados nesta janela. O Lucas, que é uma possibilidade, um grande nome, um reforço de peso, um meia articulador, um cara de construção para ajudar o Bitelo, que hoje está construindo o jogo sozinho no meio campo do Grêmio. Um atacante, que é o Guilherme, que já está contratado, e mais um lateral direito. Hoje o Grêmio joga com ala, então jogador que tenha características ofensivas e que possa ajudar a equipe tricolor a construir. De resto, o Grêmio entende que está bem servido, tem zagueiros, tem bons goleiros, tem jogadores para função de volante, e no ataque, pelo menos até o final do ano, tem dois centroavantes, um artilheiro da Série B, que é o Diego Souza, e outro que ainda não conseguiu desenrolar aquilo que o Grêmio esperava, mas que está em processo de evolução, que é o Elkson. Você está gostando dessa ideia? Você acha que estes quatro reforços serão suficientes para o Grêmio subir para a primeira divisão? Tem alguma indicação que gostaria de ver no Grêmio, algum reforço? Deixe nos comentários, deixe o teu like também se chegou até aqui e não deu. É fácil, não custa nada e ajuda o canal a crescer, tá bem? Um grande abraço, até a próxima. Fui!